Eu gostaria de tecer um comentário, que eu acho que tudo na vida a gente tem que olhar o mérito, o momento e a forma de como conduzir as coisas. Acho que esse tripé tem que andar sempre de uma forma conjugada para que não comprometa nenhum mérito ou não se perca possibilidades e nem se construa adversidades. E aí adentrando especificamente aqui na conduta do candidato ao Senado, Carlos Eduardo, eu acho que ele errou nos três de uma só vez. Primeiro, um Estado pobre como o João do Norte, você criticar a vinda de verba, você tem que ter um argumento muito bem detalhado, muito bem estruturado, para que isso não seja entendido de uma maneira incorreta. Ora, todo dinheiro é muito bem-vindo, historicamente aqui, a nível Brasil, a nível mundial, a facilidade que o progresso chega a partir das relações postas nos cabeças de chave dos cargos a nível nacional. Isso aconteceu em Pernambuco, quando aconteceu no Ceará, acontece em todo canto, não tem diferença nenhuma. E todos esses, qualquer que seja o político que reclame disso, ele, se estivesse no mesmo lugar, faria da mesma forma, é preciso colocar isso. Então, o primeiro destaque que eu faço é em relação ao mérito propriamente dito. O segundo destaque que eu faço é a questão do momento. Por que eu faço menção ao momento? Porque nós estamos em uma campanha curtíssima, onde o resultado dela será a soma ou subtração das virtudes e dos erros, e que isso mal entendido poderá dar, no colo dos outros candidatos, uma oportunidade de crescimento e de maior percepção. Aí já adentrando também na forma. A maneira como se colocou, novamente foi provocado o movimento contrário dos prefeitos, frente à candidatura de Carlos Eduardo. Aí eu pergunto, vocês pensam diferente do que eu estou nessa análise inicial que a gente faz aqui, e vamos debruçar bastante aqui do Natura Repórter, ou vocês concordam com esse meu raciocínio? Eu concordo, Felinto, integralmente com o seu raciocínio. Eu acho que o candidato Carlos Eduardo Alves realmente adotou uma estratégia que é difícil de a gente compreender. O que o candidato Carlos Eduardo espera obter com essa ação protocolada na justiça eleitoral? Eu concordo com tudo que você colocou, Felinto, reitero e aponto inclusive o seguinte, a questão das provas. Eu li a petição inicial da ação que Carlos Eduardo protocolou na justiça eleitoral contra Rogério Marinho. Ela tem 30 páginas e ela coloca lá uma série de elementos acusando Rogério Marinho de ter privilegiado aliados aqui no Rio Grande do Norte quanto da destinação de recursos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Inclusive, alterando a razão de ser da Codevasf, incluindo o Rio Grande do Norte como beneficiário das ações da estatal da Codevasf, justamente para privilegiar ali alguns dos aliados do ex-ministro Rogério Marinho. A gente já abordou muito aqui esse assunto e eu acho que a gente tem que discutir mesmo a questão das emendas de relator, né? Na configuração da questão do orçamento secreto. Eu acho que é um mecanismo problemático de distribuição de recursos. A gente já falou muito aqui sobre a falta de transparência no encaminhamento dessas verbas. Tudo isso a gente pode discutir. Mas esse não é o foco da ação. Ao meu ver, Carlos Eduardo mistura os assuntos para criticar, no fundo, no fundo, no fundo, realmente a destinação de recursos para o Rio Grande do Norte. O que é absolutamente impensável da gente falar. Ora, o erro de Rogério foi encaminhar recursos para o Rio Grande do Norte. Então, é uma ação que realmente eu não entendo qual é a estratégia de Rogério Marinho. E quando eu falo da ausência de provas é porque na ação se coloca que Rogério Marinho agiu para privilegiar aliados e que eu envio desses recursos, teve como contrapartida o apoio político. Como é que se prova esse tipo de acusação? Como é que você vai provar que o prefeito só declarou o apoio por causa dessa promessa de verba? E outra coisa, Rogério Marinho tem um apoio, pelo menos declarado aí, de mais de 100 prefeitos do Rio Grande do Norte. Dá mais da metade dos municípios do Estado. Só isso aí já quebra o argumento de privilegiar aliado. Porque mais da metade do Estado beneficiado aí com as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional. Inclusive municípios que são administrados por adversários de Rogério Marinho. O próprio município de Curras Novos, que é do PT, administrado pelo PT, o prefeito Aldon Júnior. Que inclusive é arrolado como testemunha na ação. Ora, como é que você arrola como testemunha na ação para provar que houve um privilégio para aliado? Alguém que é adversário de Rogério. O prefeito de Mossoró também foi incluído como testemunha. Mas ele vai votar em Rogério, estou me referindo a Aldon, porque assim, como é que você arrola como testemunha a alguém para provar uma acusação se ele é adversário de Rogério? Então, ao meu ver, realmente se embananou um pouquinho aí a estratégia do candidato. Se embananou um pouquinho e eu acho que gerou profundos efeitos, ou poderá ter gerado profundos efeitos colaterais numa campanha curta. Aí o que é que se ganha com isso? O que é que se ganha? Só o desgaste, né? Eu, inclusive, poucos minutos após sair essa notícia, na hora do almoço, eu estava no restaurante Nemézio e presenciei. Quando eu cheguei, o candidato Rogério Marinho já estava lá almoçando com assessores. Com pouco tempo, chega Carlos Eduardo, também com assessores no Nemézio. Não se cumprimentaram, certo? Óbvio que um e outro viu que estava ali, né? Estava o outro. Não se cumprimentaram. Eu vi que realmente não houve cumprimentos. Mas com relação à ação, Filinto, eu acho que a gente nunca pode achar ruim a chegada de recursos para o Estado. Porque o Rio Grande do Norte precisa de recursos. A gente sem verba da união. Seja lá de onde venha. Seja lá de quem venha. Em que momento venha, pelo amor de Deus. Ó, Henrique foi presidente da Câmara, mandou recursos para o Rio Grande do Norte. Garibaldi, quando foi presidente do Senado, mandou recursos para o Rio Grande do Norte. Fernando Bezerra, quando foi ministro da Integração, mandou recursos para o Rio Grande do Norte. É que eu também, estou de qualquer político em qualquer parte do Brasil. Quando era líder da oposição, mandou recursos para o Rio Grande do Norte. Eu acho que quando um político, ele chega num cargo de grande relevância como ministro, seja lá o que, de expressão nacional, ele vai fazer, sim, pela sua terra, pelo seu Estado. Isso é natural. Eu entendo dessa maneira. Eu acho que a atitude de Carlos Eduardo me faz relembrar duas frases históricas aqui. Uma com relação ao ex-prefeito de Mossoró, Dizui Rosado. E ele diz, na época que José Agrippino era governador do Estado, José Agrippino é Mossoróense. Ele diz assim, quem não faz um pouco por sua terra, não fará nada pela terra de ninguém. Porque não estava chegando o verbo para Mossoró na época. Sim. E a outra fase é a que o natalense é um bicho esquisito. Ele gasta duzentos, para o outro não ganhar vinte. Vinte. Embora Carlos Eduardo seja carioca, ele está com o esquisitício do natalense. Foi mais um tiro no pé, no estratégico, porque lembra que na pré-campanha ele fez uma entrevista em Angicos, terra de Aloysio Alves, onde ele disse o seguinte, os prefeitos estão todos de bolsos cheios. Ele instigou o interesse eleitoral dos prefeitos para com uma candidatura diferente da dele. Houve uma movimentação como a semelhante a essa que está acontecendo agora com prefeitos gravando vídeos e postando em rede social. A possibilidade de uma carta conjunta dos prefeitos. O prefeito de Caicó também gravou. Na Caicó, Mossoró, a Femurna... Haverá uma carta de prefeitos. Há uma carta de prefeitos fazendo uma crítica a essa tipo de Carlos Eduardo Alves em fazer críticas à chegada desses recursos. E ele, quando ele estava apaziguando o relacionamento com os prefeitos, ele põe mais água na fevura e aumenta a labareda do fogão. Causando o quê? Uma animosidade aos prefeitos que hoje são líderes bem avaliados em suas regiões, em suas cidades. E estão sim na ponta de frente dessas candidaturas. Obrigado.